E quando o assunto é entregue em duas rodas, a mulherada tem ganhado cada vez mais espaço. De acordo com o Detran, em dois anos o número de mulheres habilitadas para motos aumentou 8%. Uma cena dessas, que antes já era corriqueira, hoje então se tornou predominante. Pelas ruas, eles dominam cada esquina, estão por todos os lados. Com a pandemia e a necessidade de fechamento do comércio para conter a disseminação do coronavírus, a demanda por serviços delivery cresceu e se tornou uma mão na roda para as pessoas que perderam ou tiveram a renda reduzida. Em uma área majoritariamente masculina, as mulheres representam 25% do total dos motociclistas do estado de São Paulo. São mulheres que buscam o seu espaço enfrentando desafios diários sobre duas rodas. De acordo com o levantamento do Detran, cerca de 8% das mulheres no estado de São Paulo estão habilitadas em todas as categorias de condução de motocicletas. Em números, isso significa que são mais de 2 milhões e meio de motogirls. Elis Regina tem nome de cantora famosa, mas o talento dela está na habilidade de otimizar o tempo de quem faz e de quem recebe os pedidos que ela atende. É bem mais rápido do que de carro, né? Moto vai rapidão. Por dia, ela faz mais de 30 entregas e é um entra e sai da padaria da família. Ela, que já tinha uma queda por moto, usar no trabalho, então, é unir o útil ao agradável. Elis conta que ser motogirl pode incomodar alguns colegas. Os motoboys, acho que eles se sentem um pouco incomodados, eu acho. Eles aumentam mais a velocidade, sabe? Eu vou na minha velocidade, na hora que eu vejo que dá para aumentar um pouco, eu aumento, sabe? Então, assim, com sabedoria e respeito ao trânsito também. Uma marca registrada das motogirls é o cuidado, tanto na direção quanto na entrega. Um levantamento feito pelo banco de dados do programa Respeito à Vida, o InfoSiga, apontou que apenas 6,3% dos casos de acidentes de trânsito envolvem mulheres na direção. Um percentual 16 vezes menor do que o número de acidentes com homens ao volante. E a Beatriz, entregadora em Aracatuba, faz jus a essa pesquisa. A parte vem que você tem que conhecer a cidade, né? Porque às vezes o GPS faz você andar à toa, né? Chega num lugar e fala que não é. Então, mas é o trânsito que as pessoas geralmente não respeitam, né? Vira, não dá seta. A atenção que ela tem na direção é tão importante quanto o zelo pelas entregas. Desde o ano passado, quando ficou desempregada, é a principal renda da família. Já é conhecida porque onde chega, a bolsa rosa se destaca, além da unha e da máscara combinando. Um charme que ela agregou ao trabalho. Às vezes, dentro da bolsa, ela carrega mais de 10 marmitas. Um peso que até surpreende algumas pessoas. Mas, pra ela, é a garantia de que vai levar o sustento pra casa. Meus pais, eles me ajudam, né? Eu moro com eles. Eles me ajudam no que eles podem. Tem os avós dela também que ajudam, só que não é a mesma coisa, né? Eu comprar as coisas pra minha filha, ir no mercado, comprar as coisas que ela precisa, né? Da noni, tudo. Aí eu falei, mãe, preciso trabalhar de entregadora, eu tenho habilitação, né? Meu pai conseguiu me dar a moto, eu preciso da bolsa. É o esforço suado, né? Mas é o meu dinheirinho lindo que eu preciso. Sempre me ajudando.